Música Dia das Mães chegando e nós aqui, direto da Oralcim, com o Dr. Chaves e a Arque Para falar sobre o que as mães mais gostariam de ganhar, que é um sorriso perfeito Os filhos também, né? Primeiro meus parabéns também, porque você é mãe Parabéns pelas mães, parabéns a todas as mulheres, mães, avós, merece mais do que carinho É verdade, também muitas esposas, que também às vezes fazem papel de mãe, não é, Dr. Chaves? Os maridos que seguem, né? É verdade Que são mulheres, são mães, em casa, os maridos também tem que retribuir esse carinho Com certeza Que dão para o filho, né? Eu, por exemplo, a minha filha tem dois anos e meio, então, retribuir isso é claro Da minha esposa, que é uma minha filha, é um sorriso para ela, já ganhou dinheiro Com certeza Mas a gente tem que fazer o nosso papel também E é fascinante isso, né? A gente vê as mães, o que elas doam de suas vidas para os filhos, para a família, né? Com certeza A gente recebe, inclusive, aqui na clínica, mulheres com essa preocupação E muitas delas, até infelizmente, eu diria Pelo fato de ter doado tanto tempo das suas vidas Se os filhos ficavam se descuidando É verdade Então, com relação à saúde geral, com relação à saúde bucal Então, isso, depois que os filhos crescem É que elas vêm buscar um atendimento, vêm buscar uma orientação E poder seguir a vida nos próximos anos Bem, em um dia especial como esse, no dia das mães, que está aí Para ganhar o sorriso de mamãe, acho que não precisa de moe E não tem preço É claro que se precisar também, a Oralcine está aí à disposição A gente pode rejuvenescer o sorriso da sua mãe, da sua vovó Porque é o que nós fazemos de melhor Pois é, tipo uma coisa, doutor Ai, desculpa eu te interrompi Não, tudo bem O sorriso, ele também, ele pode rejuvenescer, não é? A pessoa quando está com o sorriso perfeito Ela ganha muitos anos Sem precisar fazer nenhuma intervenção de cirurgia plástica Sem uma plástica, sem nenhum tipo de intervenção mais avançada O sorriso, na verdade, já Se você tem um sorriso bacana, bonito Os dentes alinhados ou clareados Você já tem, pelo simples fato, você muda seu rosto Já ilumina o ambiente Já traz você, independente da idade Uma alma mais nova Com certeza Então assim, o sorriso é realmente uma porta de entrada Um cartão de visitas E, por incrível que pareça Ele faz parte da parte emocional da mulher Com certeza Algo realmente muito importante É uma parte muito importante para a mulher Que todas são laidosas E o sorriso realmente é muito importante A gente vê no dia a dia da nossa clínica A preocupação das mulheres Não é só buscar um tratamento odontológico É também buscar um tratamento estético Claro Que é a consequência do nosso trabalho Nós buscamos isso Mas a preocupação da mulher, principalmente Com a questão estética É maior Porque os homens que também estão buscando isso Até aquelas que não precisam de um implante Com o tempo existe um desgaste dos dentes Não é? E isso também é um sinal de envelhecimento Não é? Tu colocar uma faceta do tamanho Que era o dente antes da pessoa Antes daquele desgaste Também rejuvenesce Também rejuvenesce, claro Pensando nesse sentido Eu acho que fosse tu que me falasse um dia Que o doutor Lico Pitagui Foi Disse que antes de qualquer intervenção A pessoa tem que estar com saúde Cuidada Com o sorriso Saúde bucal Em ordem Sorriso bonitinho Porque qualquer plástico que você faça Se os dentes não estiverem bonitos Se tiver faltando um dente Se tiver com um dente escurecido Parece que não valeu de nada Fica uma estética realmente desalinhada Fora de enruste Usando um vestido lindo Mas ter um sorriso não espontâneo Um sorriso não feio, digamos Claro Não vale de nada É importante Questão de saúde bucal mesmo Que são de geral Saúde emocional E hoje em dia eu acho que com os recursos Todos os recursos da odontologia E tudo também que uma hora sim nos oferece Em termos de condições De valores De qualidade de serviço Inconcebível, não é? Tu vê uma pessoa Com os dentes amarelados Manchados Ou dentes escuros Ou faltando um dente Isso não tem mais espaço pra isso Não é, doutor? Hoje a odontologia evolui muito A Oelsin vem acompanhando essa evolução E nós trazemos sempre que possível O que é de novidade O que é de novidade O que é de mais moderna a odontologia Então tem espaço pra todo mundo Independente de idade Dando a mãe, dando o vó Pessoas acima de 80 anos Fazendo tratamento estético Fazendo tratamento com implantes dentários Tirando aquele medo Ah, não é pra mim o tratamento com implantes dentários É sim, é possível A Oelsin está aí pra mostrar isso Estamos realizando diariamente É o nosso O nosso fazer é o tratamento com implantes dentários No que bora também Tratamos de todas as outras especialidades Então Temos o conceito de uma clínica completa Moderna E que traz também um entendimento humanizado Com certeza Cuidando de todos Sobretudo agora da nossa mamãe Da nossa vovó Com todo carinho Com todo respeito Merece Porque são pessoas realmente que precisam E merecem essa nossa atenção Então assim, de modo geral A Oelsin veio e está aqui Pra fazer diferente Fazer com carinho Dando atenção pra todo mundo Dando acesso a um tratamento odontológico De alto padrão Com carinho E de forma humanizada E acabando com medo de dentista Acabando Isso não tem mais porquê É, o medo de dentista Na verdade não existe mais, né Carmen? Aquela preocupação de antigamente Onde a gente ia no dentista Normalmente pra fazer uma extração de dentes Era modismo, inclusive Até fazer tentaduras de próteses móveis Isso não se faz mais Não se faz mais A gente procurar o máximo Pra preservar as estruturas Os dentes Os dentes Recuperar os dentes que estão faltando Através de inculantes Recuperar os dentes que existem Através de tratamentos estéticos Facetas, variamentos, enfim Tudo de uma forma coerente Muito mais Preservando Nosso paciente, inclusive Claro E desmistificando Essa odontologia Que no passado foi difícil E hoje é realmente É uma moral As pessoas Não é? Doutor, me diz uma coisa Pra nós finalizarmos Hoje em dia O mundo dá tanta importância Pra imagem, não é? Sim Pessoal E nós Com dentes bonitos Com sorriso bonito Isso é sinal de prosperidade De sucesso, não é? Tu não vê uma pessoa de sucesso Com os dentes Seios Ou faltando algum dente, não é? Então as pessoas Se preocupam tanto Em vestir uma roupa Em estar com a raiz do cabelo feita As mamães, principalmente Com o cabelo em dia Mas o sorriso, gente Ele é fundamental Se o sorriso não está bonito De nada adianta essa Está faltando uma coisinha aí Está faltando o essencial Se está faltando Tem que buscar É isso aí Busque aqui na Oral-Sim Porque a Oral-Sim É a número um A rede número um Em implantes do Brasil Na América Latina, não é? Na América Latina A gente já fiz até uma análise De números Na América Latina Não existe clínica Com os números Que nós temos E uma clínica completa, não é? Completa, inclusive Porque a pessoa consegue fazer Tudo aqui dentro Aqui no Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Graças a Deus Nós somos presenteados Com duas Oral-Sim Uma aqui no bairro Higienópolis Na Marcelo Gama Esquina com a Marquesa do Pombal E outra na Zéia 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 Muito obrigada por hoje Mamães, ó Sorriso é tudo Infelizando